São galera, baixo pra cima, baixo pra cima, baixo pra cima, baixo pra cima, Roberto Carlos. Quando você se separou ré de mim, Eu sei que iria até morrer depois, Se melhorou, claro, nem quero lembrar de tudo que eu tô com você, com você que eu não falo, Se separou de mim, De um dia que a minha vida teve fim, Agora eu sei, Lá minha mãe quero lembrar, Que um dia eu te amei, E sofri, E chorei, E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já disse sim, Se alguém vier me perguntar, Nem mesmo sei o que vou falar, Eu posso até dizer que ninguém te amou tanto quanto eu te amei, Mas você não mereceu, O valor, O valor, o amor, Só o que eu te dei, Sol, Sol, Mi menor, Lá menor, Só pra baixo, E é, Quero me casar contigo, Não me amou, Seu carinho, Seu carinho, Meu Deus do céu, O que será de... Xa-la-la-la-la-la-la-la... Xa-la-la... Não fale bem... Sol, Sol, Dó, Lá menor, Só pra baixo, Ré menor... Você passou por mim, Sem dar minha atenção, Mas logo percebi que sim, Seria o fim de uma solidão, Só pra baixo, Tá bom... O carro acelerei, De pressa alcancei, E sendo ao amor eu arrisquei, Com água e moço o bolo, Dó com sétima pá, Você está tão só... Faz só... Que tal ir por aí passear? No carro ela entrou, E com o seu pezinho, Vem de pressa acelerou... Tão fácil, Não é só pra má... A cidade agora, Do outro lado tem, Alguém que vive sem saber, Que eu vivo aqui também, Lá, 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 Se esse alguém soubesse, Que eu estou morando, Deste lado da cidade, Estou lhe procurando, Lá, 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 Do outro lado da cidade, Eu sei que a felicidade está... Deste lado da cidade, Deste lado da cidade, E muito triste, Bemal, E lá, Porque a alegria que havia em minha rua, Não existe... Vou mudar pro outro lado da cidade, Pra melhor te encontrar... E só vou parar de andar... Do outro lado, Quando te encontrar... Te encontrar... Fácil demais, Né gente? Obrigado, Deus abençoe... E tamo junto galera... Isso aí foi uma sequência do Roberto, Muito boa aí pra vocês, Fácil demais... Esse aço veio, Tem tudo a ver com o José Roberto, Que ele que fez... Ele participou desse aço veículo da música do Roberto Carlos, Fizeram muita música junto... Obrigado, Deixem o like... Tamo junto minha galera... Veja lá... A reflexão... Falando sobre Deus... Isso é muito importante... Deus abençoe todos vocês... Em nome de Jesus... E a mim também... Meu Deus... Obrigado...